Música Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas Música No te he permitido Ni un beso Ni una caricia No, no, no Porque manchas el nombre De mi hombre De su padre Música Música Cállate Siéntate ahí Y no te muevas Y espera que yo pase Música Para que veas el fruto De nuestras entrañas Não, 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 não Não te permito Ni um beso Ni uma carícia Pisa no mano Porque manco seu nome Deu homem Que é seu padre E disse Bonita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL